Música Tudo bom pessoal? Hoje eu quero gravar um vídeo diferente pra vocês Na verdade a partir de agora vocês vão ver que eu vou diminuir o número de vídeos que eu vou colocar no canal Eu vinha pensando em algumas situações de criar conteúdo mas não é o meu propósito Primeiro eu não tenho tempo pra ficar pensando em conteúdo Segundo que eu acho que o propósito do canal não é ficar gerando enchendo linguiça com assuntos que não tem muito a ver com o nosso propósito Então eu vou tentar canalizar mais nisso Vou tentar focar em algumas coisas que eu acho que são interessantes profissionalmente aqui pro canal E a gente vai tentar agregar informação ao invés de encher linguiça Então com certeza absoluta eu só vou publicar vídeo de alguma coisa que eu acho que seja bacana que eu acredite que possa somar realmente ao nosso propósito Ok? Vamos lá, eu quero contar pra vocês hoje uma história de um caso que nós fizemos Nós começamos nesse trabalho em janeiro de 2018 Ou seja, faz mais de um ano isso Nós demoramos aí oito meses nessa implantação, nessa estruturação nessa análise de dados Até que ficou bem bacana e eu quero trazer aqui pra vocês Eu não vou trazer esse cliente aqui pra conversar com vocês Isso porque nós tivemos alguns problemas no passado Das pessoas que ficaram mandando mensagem, ficaram entrando em contato As pessoas às vezes querem informação, mas elas não percebem que o outro lado talvez ele não tenha tempo e não queira fazer toda essa prestação de esclarecimentos E muita gente começa a mandar mensagem, entrar em contato e perguntar Mas como é que é? Como é que foi? Como é que foi? Como é que não deixou de ser? O que foi bom? O que não foi bom? O que deu certo? O que não deu certo? E as pessoas que dão entrevista pra gente Elas não querem ficar esclarecendo pra um, pra outro, pra outro, pra outro Porque não é uma pessoa, são centenas E isso acaba incomodando um pouco Então eu decidi não fazer mais isso Porque acaba realmente gerando aí um desconforto Pra quem gentilmente vem contar a história dele aqui no canal Tá bom? Então eu vou contar as histórias, vou trazer os fatos Eventualmente quem vier nos procurar Fala, olha Daniel, eu queria conhecer aquele caso em específico Eu peço autorização e eu mesmo vou lá e apresento você pra aquela pessoa diretamente Sem deixar aberto, sem expor esse nosso cliente Que eu acho que acaba sendo, acaba incomodando ele Tá bom? Vamos lá, vou contar pra vocês Esse nosso cliente, ele é de Goiás Ele é de uma cidade do interior de Goiás, certo? Ele tem a profissão dele, ele é administrador de empresas Ele tem a empresa dele, mas ele tem uma fazenda Essa fazenda dele produz algumas frutas Produz diversas coisas, na verdade Entre elas, fruta Que é o que interessa pra gente aqui E ele pensou em vir aqui pros Estados Unidos Ele tem cidadania espanhola Ele quis vir aqui pros Estados Unidos com a família dele E ele queria mexer com alguma coisa que realmente tivesse a ver com o prazer dele Que é a fazenda dele E não com algum negócio mais em comercial de cidade, de mall, de plaza, de quiosque Ele não queria isso Ele queria algo mais voltado pra esse projeto dele E como eu gosto bastante de fazer coisa diferente Eu falei, vamos pensar em alguma coisa nesse sentido E nós pensamos Eu achei uma área pra locação de 2.3 Acres Ali um pouco pra baixo de Homestead Lá tem, na saída aí pra reserva ecológica, pra reserva nacional Tem uma... tem várias áreas com diversas pequenas chacras Grandes chacras, grandes sítios, não diria fazendas Mas tem ali umas áreas onde as pessoas, elas costumam ter áreas de casa de campo De veraneio, de final de semana De... às vezes até uma produção mesmo Tem gente lá que cria uns boizinhos pra produção de leite Tem aqueles farm markets Que são aqueles mercados de fazendeiros Onde eles vendem tipo sacolões Então é uma coisa muito bacana ali naquela região Eu achei um... uma área muito bacana, muito bacana mesmo Que tinha duas casas já construídas Uma casa um pouco melhorzinha E uma outra casa mais ou menos, né? Onde a gente fez uma pintura Nós gastamos aí... não gastamos 10 mil dólares Pra reformar as duas casas ficarem bacanas Ali, 2.3 Acres dá mais ou menos Um acre, ele tem 4 mil metros quadrados mais ou menos Então ele tinha 8, 9, 10 mil metros quadrados Não chegava a 10 mil metros quadrados Era um terreno bom, grande, mas não imenso Certo? E nós chegamos à conclusão de que Não fui eu que fiz isso Quem fez isso foi um engenheiro agrônomo Que até esse meu cliente conseguiu de indicação De um outro produtor que tinha ali na região também Nós chegamos à conclusão de que ali ele conseguiria produzir Algumas frutas, algumas frutas exóticas Algumas frutas de consumo mais fácil Como o morango Enfim, ele fez um mix E nós chegamos ali à conclusão De que esse mix de frutas Ele conseguiria cultivar uma, às vezes, até embaixo da outra E conseguiria ter um melhor aproveitamento da área Conseguiria fazer algumas divisões E essa área poderia ser produtiva do jeito que ele queria Nós contratamos uma pessoa, um casal Que ficou ali, vai morar ali, já está morando ali Que seriam as pessoas que vão cuidar da administração Do cultivo, da administração Regar, colher, plantar e tudo mais E esse meu cliente vai fazer toda a parte de venda e distribuição Dessas frutas, algumas hortaliças Uma que me chamou bastante a atenção Foi o Dragon Fruit Ele comprou 685 pés de Dragon Fruit Vocês têm entendido o que é isso? É muita coisa E eu achei super bonito Porque eles ficam em vasos Eles não ficam no chão O agrônomo, ele falou Não, essa planta não vale a pena você plantar Você plantar no chão Você coloca em vasos Então são vasos grandes São vasos, assim, com mais ou menos Um metro de diâmetro, de boca E a árvore fica plantada nele Ela tem mais ou menos aí 2 metros e pouco de altura E ela fica dentro desse vaso Muito, muito bacana mesmo Dragon Fruit, quem não conhece Joga no Google para dar uma olhada Vocês vão ver uma fruta Ela é bonita na hora que você corta Parece um kiwi rosa Meio forte, cheio de sementinha dentro E é uma fruta também muito gostosa E aqui se consome bastante Inclusive tem fins medicinais Eles usam algumas substâncias químicas da Dragon Fruit Para alguns remédios que eles fazem Então realmente é muito bacana isso daqui Fora isso, ele colocou morango Fez ali uma área de entretenimento Onde ele, agora ainda não está aberto Mas ele vai abrir para crianças de final de semana Aqui é comum ter isso A criança entra de final de semana Para fazer aí um tour pela farm E aí ele colhe morango E ele pesa A criança pega Coloca ali numa cestinha Vai ali lá fora Pesa e pá A previsão hoje de faturamento No mês passado fechou limpo Estamos falando limpo no bolso Sobrou em torno de 6 mil dólares Ele não quer que eu fale o número redondo Mas ele falou em torno de 6 mil dólares Foi o que sobrou no mês passado Eles estão no quarto mês de atividade Certo? Nós estamos Lembra? Foi um ano para a implantação E para as plantas começarem a produzir Foi esse período inteiro Então não imagina que assim Nós chegamos, colocamos a semente na terra E ela começou a produzir Não foi assim Esse não é um projeto dessa forma A gente precisa ser analisado De uma forma bem realista Isso também Mas na hora que começou a produzir Foi em dezembro Dezembro foi quando eles pegaram o visto deles Eles vieram para os Estados Unidos Dali para frente Foi onde ele realmente entrou numa produção bacana Venda, negociações Venda para farm markets Foi onde ele começou a fazer Realmente a desova dos produtos dele E ele me deu uma ideia De faturamento hoje De 6 mil dólares mês limpo No bolso O que está sobrando para ele disso Lembra? Nós temos aí 685 pés De Dragon Fruit Foi uma coisa que ele me falou Não está totalmente ocupada a área A previsão de chegar lá Segundo o engenheiro agrônomo É de 1.300 pés De Dragon Fruit Que ele pretende chegar até Março do ano que vem Ou seja, em um ano Comprar mais 600 pés Até março do ano que vem Ou seja, não está na total capacidade Do empreendimento E ainda pode crescer bastante E hoje está deixando 6.700 dólares por mês O investimento nesse projeto Foi de 163 mil dólares exatos Já incluindo 30 mil dólares de cash flow Certo? Hoje tem uma pessoa Tem um casal contratado São duas pessoas na verdade Ele tem de folha de pagamento Gasta hoje em torno de 6 mil dólares Mais um comissionamento pela venda Ou seja, as pessoas recebem os 6 mil dólares Os dois, né? Dá mais ou menos 3 mil dólares cada um Mais um comissionamento pequeno aqui Que ele falou que fica em torno de 1% Do que for vendido Não é tão expressivo Mas já é alguma coisa bacana Um salário de 3 mil dólares Para um casal Para cada um É um salário razoável Um salário bacana E ainda mais deixando aí Em torno de 6.700 dólares por mês Já contando despesas de água Luz A área e tudo mais Certo? São informações que ele me passou Que batem de acordo Com o que foi feito No plano de negócios Na verdade aqui A previsão de faturamento No primeiro ano Ficaria em torno de 5 mil dólares Ele disse que está em torno de 6 mil Então está bacana Está um número razoável Está um número bem bacana E é uma possibilidade de crescimento ali Porque eu acredito Eu fui ver várias vezes Eu estive lá várias vezes E esse terreno dele aqui Ele está com mais ou menos 60% de aproveitamento 50, 60% de aproveitamento Não está totalmente aproveitado Ele quer colocar algumas cabras Para poder fazer queijo de cabra E colocar nos farm markets também Queijo de cabra não Queijo do leite de cabra Para colocar nos mercados de fazendeiros também Ele quer colocar produção de ovo de codorna Para fazer também lá E codorna é um animal que não ocupa muito espaço também Então ele quer fazer algumas coisas ainda ali Virou um hobby Num prazer que ele tinha Numa coisa que ele gosta de fazer Ele conseguiu replicar isso E colocar isso numa execução De um negócio E transformar esse negócio Da vinda dele para os Estados Unidos Com a mulher e a filha dele aqui para os Estados Unidos Numa coisa prazerosa Mexendo com algo que ele realmente gosta Que é aquilo que eu sempre digo para as pessoas Você tentar direcionar o seu projeto Para algo que você gosta de fazer Que você tem prazer em fazer Muda totalmente todo o astral Toda a energia Toda a situação De uma coisa em que eu canso de falar para vocês O visto não é a causa O visto é a consequência Foi feito o negócio Foi planejado Nós demoramos quase um ano desenhando isso Executando Pesquisando Fazendo a coisa acontecer E aplicamos o visto dele E aí ele veio para os Estados Unidos Fazer algo que ele realmente gosta de fazer Tá bom? Vocês tem os números aí São números referenciais que a gente teve aqui Que realmente batem com os números que foram transcritos no processo dele Com uma variaçãozinha Às vezes o valor de investimento Por exemplo, ele tinha previsto que ia investir 146 mil Ele me disse que investiu 163 Percebem como é bom a gente ter sempre uma gordurinha a mais aí no bolso Para não ter surpresa Percebem como é sempre bom a gente programar aquilo Mas ter aí uma folguinha um pouquinho maior em cima aí Para a gente não ter surpresa e ter um certo conforto Bom, é isso daí Eu acho que fica uma dica para vocês Eu quero trazer algumas outras dicas também de negócios Que eu acho que são bacanas Que são diferentes Que as pessoas não pensam nisso Para realmente abrir a cabeça de vocês E sair daquela mesmice Que todo mundo sempre fala Não, quero ir para os Estados Unidos Eu quero comprar uma linha de limpeza Uma linha de jardinagem Uma linha de limpeza de piscina Eu quero fazer o que todo mundo está fazendo Às vezes você faz uma coisa diferente E pode fazer toda a diferença Tá bom? Um grande abraço Fiquem com Deus Obrigado